Música Estamos de volta com o seu programa Aqui Tem, muitíssimo obrigado viu, obrigado pela tua companhia, pela tua audiência nesse clima, é nesse ritmo de preços baixos, esse é o programa oficial de vendas da televisão amazonense, programa Aqui Tem, você tá bem? Vamos comprar, vamos aproveitar, vamos economizar, eu estou diretamente do Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado ninguém vende mais barato, agora atenção, muita atenção para tudo que você está fazendo neste sabadão, parou? Então pegue agora mesmo o seu celular e envie uma mensagem para a gente através do WhatsApp, o número está na tela, que é o 993362625, 993362625, valendo agora, tá na tela, 100 reais em vale compras, hoje sabadão, aqui do Castelinho Material de Construção Quer ganhar? Eu sei que você quer, né? Quer ganhar mesmo, né? Então pronto, manda para a gente agora esse WhatsApp falando, Castelinho eu amo, pronto, essa mensagem, Castelinho eu amo, e você estará concorrendo a 100 reais em vale compras, gostou? Claro que eu sei que você gostou, agora atenção, atenção, você que está construindo, você que está reformando, e aí, vamos deixar sua casa bonita, perfeita, completa, com porcelanato na tela? Essa super oferta em promoção, você vai encontrar o porcelanato HD retificado, sabe de quanto, senhoras e senhores? Era 43 e 30 na tela, e está hoje apenas 38 e 99, 38 e 99, são esses modelos de porcelanato que está na sua tela, passeando na sua tela, para você que está precisando comprar, aproveitar e economizar, 38 e 99, um metro quadrado no dinheiro, para você retirar na loja, promoção especial do sabadão, aqui no Castelinho, tá barato? Corre para o Castelinho! Na tela, revertimento HD de 23 e 99, aqui tem outros modelos também, de 23 e 59, esse modelo de 23 e 59, está barato demais, olha só, tem esse modelo aqui, para você ter aí na sua cozinha, esse outro modelo, está apenas um metro quadrado, de 23 e 59, 3 lojas para melhor te atender, 2 lojas do Castelinho na Avenida Grande Circular, e essa aqui, que é o centro de distribuição, com o nosso amigo Francisco, eu estou te aguardando hoje, sábado, para você fazer as suas compras, aproveitar e economizar no Castelinho Material de Construção, agora segura aí, que tem mais ofertas e promoções para você! Essa dica aqui, da HM Hub, você vai encontrar aqui no Castelinho Material de Construção, são as borrachas líquidas, essa aqui, que veda, reverte, calafeta, protege, olha senhoras e senhores, é toda a linha da HM Hub, você vai encontrar aqui no Castelinho, materiais de construção, você quer? Eu sei que você quer, eu sei que você quer, e aqui, você encontra, esse poderoso produto, que está aqui na sua tela, eu preciso te falar dele, que é o Veda Telha, e também parafusos da HM Hub, você vai encontrar na super oferta e promoção, senhoras e senhores, você está precisando, né, de borracha líquida, você encontra aqui no Castelinho, e esse custa 40 reais, coloca na tela, 40 reais para solucionar os seus problemas! Te apresento a linha Maquita, aqui no Castelinho Material de Construção, com um preço especial, tem um Serra Mármore também, que você está vendo na sua tela, de 551 reais, esse que está na tela, 551 reais, você também pode, sim pode, parcelar no seu cartão de crédito! É, meus amigos, a super oferta e promoção, aqui no Castelinho Material de Construção, que no varejo no atacado, ninguém vende mais barato, agora segura aí que tem mais! Claro, hoje sábado tem muito mais! Atenção na tela, esse é o número 993362625, 993362625, que maravilha, eu gosto quando tem sorteios aqui no Aquitem, principalmente aqui do Castelinho Materiais de Construção, manda agora o seu WhatsApp, quem sabe não é você que vai levar os 100 reais em Vale Compras! Tem oferta e promoção na sua tela, olha esse gabinete completo, é o armário completo, presta atenção, é o armário aqui, o armário, para você, é claro, ter aí no seu banheiro, com gaveta, olha só, com espaço para você organizar seus perfumes, o espelho, a luz aqui em LED também, mas a pia, olha o modelo dessa pia, lindo que você vai ter aí na sua casa, E mais, o armário completo aqui, com gavetas, olha aí, que bacana, gavetão, para você colocar toalhas, arrumar tudo aí, aí você me pergunta, qual é o valor desse completo armário de banheiro? Tá na tela o preço, 810 reais completo, senhoras e senhores, isso aqui é completasso para você ter no seu banheiro. A última oferta na sua tela do sábado, calma, que todo sábado tem aqui, tem também, tem castelinho material de construção, minha amiga está aqui, escolhendo o armário, compre, já comprei, agora vou... É, né amiga, bacana, lugar certo, olha quem encontra tudo, né? Ótimo, ótimo, qual é o seu nome? Dimento, Dina. Dina, você mora em qual bairro, Dina? Montes Oliveiras. Montes das Oliveiras, toda linda, comprando, aproveitando, economizando... Aproveitando, exatamente. Você sempre compra aqui no Castelinho? Sempre, sempre. Sempre, né? Quando aparece o dinheirinho, aí tem que gastar aqui. Então pronto, é claro, vem cá, vem cá. Qual o teu nome? Luísa. Luísa, também, acompanhando também, né? Gosta aqui do Castelinho? Gosto. Então pronto, obrigado, viu gente? Obrigado pela audiência sempre, viu? Agora é o seguinte, minha amiga dona de casa, você quer fazer como a Dina? Agora, na tela, cozinha completa, senhoras e senhores, de 765 reais. Essa cozinha completa, Lisboa, madeirada, você vai encontrar, sabe de quanto? De 765 reais. Agora atenção, muita atenção, na tela. Esse número aí do WhatsApp, você enviando agora, você estará concorrendo a 100 reais em vale-compras. Quer ganhar 100 reais? Então envia agora mesmo pra gente. Quem sabe, né? Você que está me vendo agora, vai ganhar esses 100 reais aqui do Castelinho, material de construção. Aí você diz assim, eu tô comprando, eu tô dançando, eu tô aproveitando e assistindo o Akten, mas eu estou sem grana. Calma, calma, eu tenho a solução pra você. Agora no Akten, diretamente da Caroline Cred, eu tenho o Diga pra você, ó, emprestar e ter dinheiro na hora e realizar o seu sonho. Roda aí! Agora chegou aquela hora da solução e da realização dos seus sonhos. Que maravilha, sabadão! E onde eu estou? Na Caroline Cred, aqui no Parque 10, na zona centro-sul da cidade, pra te dar essa dica importante pra você. Atenção você que é aposentado, pensionista, e também você precisa de grana. Eu tô falando de realização aqui comigo, ela, Poliana Xavier. Poliana, mais uma vez pra falar das vantagens também e da oportunidade que nós temos aqui na Caroline Cred. Bem-vinda ao Akten. Bom dia, bom dia, Emerson. Que saudade, viu? Aqui mais um final de semana juntos, né? Falar de Caroline Cred, falar de resolução de problema, de dinheiro fácil. Tá? Esse é o momento, a gente tá aqui pra prestar todo o atendimento. Nossos canais de atendimento, WhatsApp, internet, Facebook, especiais aqui pra atender. É só chamar de imediato que a gente vai dando todo o suporte, aquele dinheiro dos 5% que tá aí disponível. Não só pro aposentado, pensionista, a gente tem o governo do estado. Essa semana foi o dia do servidor público, dia 28. Então a gente tem aí 30% também de empréstimo pra aposentado, pensionista. Também do governo, do estado e da prefeitura, viu? Então pronto, pra você que tá pensando, tem gente pensando, viu Poliana? Tá chegando o fim do ano, eu preciso reformar minha casa. Preciso comprar um carro. Eu preciso viajar com a minha família. E principalmente, você precisa pagar as suas contas pra virar o ano com o nome limpo, tudo zerado, né? E a oportunidade é hoje, é agora! É com a Caroline, planejar aquela viagem desejada do final de ano, organizar a vida, iniciar o ano já com tudo estabilizado. O INSS, o aposentado, o governo do estado, prefeitura, forças armadas, aeronáutica, marinha e exército. A gente também tem disponibilidade de crédito, tá? Pra aquele que esteja precisando se estabilizar, organizar a vida. A Caroline Crédito tem não só o contrato novo, tem o refinanciamento, a portabilidade. E assim como a troca do limite do cartão de crédito também, viu? Oportunidade única pra você! Eu estou aqui no Parque 10, aqui na Rua do Comércio, na zona centro-sul da nossa cidade, pra te dar essa dica importante pra você que tá precisando resolver, né? A questão financeira. Eu sei que você quer e você precisa. E você, minha amiga, dona de casa, você aí aposentado, aposentada, tá nos assistindo agora, tá me vendo, tá dizendo assim, será que eu ligo, será que eu entro em contato, será que eu tenho essa possibilidade, eu posso fazer um empréstimo? Pode e deve. Se não tiver condições de nos acionar através dos canais de atendimentos digitais, WhatsApp, Instagram e Facebook, temos loja em toda a cidade. Grande Circular, Guilherme Moreira, Alvorada, aqui no Parque 10, no centro da cidade, Marcílio Dias e na Bola do Produtor, tá? Temos uma loja bem localizada pra lhe atender a qualquer hora. Temos o plantão aqui diretamente no WhatsApp, tá bom? É só nos procurar que resolvemos a situação. Qual é a sua necessidade hoje, neste sabadão? Sábado gostoso, maravilhoso, você assistindo o Aquitem, com dicas na sua televisão. Qual é a sua necessidade? É viajar? Você precisa viajar pra realizar um sonho? Você precisa pagar as suas contas? Você precisa ter um dinheiro pra você reformar a sua casa? Chegou a hora, não é à toa que você está me assistindo, assistindo a Poliana agora, nesse exato momento, porque nós estamos aqui, é claro, pra te esperar a tua ligação, o teu contato. Só em dinheiro? Precisa de dinheiro? Pensou na Caroline Cred. Maravilha, obrigado, viu, Poliana, pela tua participação aqui. Eu sei que vocês recebem muitas participações, o povo tá mandando mensagem, procurando saber como é que faz pra fazer o empréstimo, pra pagar conta, pra viajar, pra reformar a casa. Claro, sem dúvidas. Inclusive, a gente tá pra sanar dúvidas. Se quem tá tendo algum problema, tá no INSS, com desconto, a gente também tá pra sanar suas dúvidas e, claro, lhe atender da melhor forma. E quem já fez empréstimo na Caroline Cred também, tem refinanciamento também? Tem refinanciamento, tem a portabilidade. Se não tá satisfeito com o banco, a gente traz pro nosso banco. Nós somos cargo-chefe do Banco Itaú BMG. Temos todas as condições e as mais fáceis possíveis. Obrigado, amiga, obrigado. Quando você aparece, o dinheiro pinta, o dinheiro brilha. E a Caroline Cred sempre presente. Sempre. É isso, né, gente? Gostou dessa dica? Então entre em contato com a gente, nosso número do WhatsApp está no ar. Vamos fazer o seguinte, na tela o QR Code. Pegue o seu celular, abra a câmera do seu celular, aproxime nesse QR Code que está na tela, e aí você será direcionada diretamente pro WhatsApp pra você tirar todas as suas dúvidas. É facilidade, é comodidade, é Caroline. Cred, sempre presente. Obrigado, amiga. Seguinte, eu vou pro intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta neste sábado de alegria, de muitas vendas, de compras. E é claro, a tua participação. Não sai daí não, avisa a família que o Arquipem está no ar. Intervalo comercial e daqui a pouco... Voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho